O jogo no Dolivar Lavarda foi o terceiro do Pato na competição. Já a Sueva do Rio Grande do Sul estreava na disputa. No escanteio da Sueva, o Pato roubou a bola e em toques rápidos ela chegou para Joãozinho fazer 1x0 o Pato. Logo depois, a Sueva empatou. Jogada pela esquerda e o pivô Quequé serviu Darissi para empatar 1x1. No segundo tempo, o Pato ficou na frente de novo. No rebote de David, Perú chutou forte e embaixo da trave, Lucas Seubach colocou o Pato em vantagem 2x1. No minuto final, usando o goleiro linha, Valdim para Marcelo Giba chutar cruzado. A bola sobrou para Quequé embaixo da trave empatar. 2x2, resultado final. A Sueva faz o seu primeiro ponto na disputa e o Pato sobe para o segundo lugar com 4 pontos em 3 jogos. O jogo marcou a volta do Alan Neguinho, que foi apresentado na sexta-feira e já atuou no sábado. O técnico Sérgio Lacerda analisou essa volta da modalidade em meio à pandemia. Acho que para o atual momento, para chegar lá, a gente precisa ganhar e classificar. Então, eu acho que a gente precisa o mais rápido possível. Eu acho que as equipes que conseguiram fazer isso, nesse primeiro momento, eles entenderem isso, os atletas entenderem que o momento nosso é isso. E o que é que precisa para ganhar o jogo? Não precisa aquilo que a gente vai precisar lá na frente para ganhar as partidas. Então, jogar muito em função disso, acho que não é deixar se omitir de jogar, muito pelo contrário. É, às vezes, ter a humildade de entender o jogo, entender contra quem que vamos jogar, como é que é o momento do meu companheiro. Como é que está chegando o Neguinho? Eu não vou querer que o Neguinho jogue como terminou o ano passado. Eu acho que o companheiro que já está aqui tem que sentir isso, eu mesmo tenho que saber disso. O que é que a gente pode tirar dele? E a partir desse momento, eu acho que enxergando isso, eu acho que é meio caminho andado para que a gente tenha sucesso.